eu queria aqui também abordar uma questão eu comprei um livro há algum tempo chama Fome, da Roxane Gay e eu falei desse livro em vários lugares e eu não parei mais de comprar esse livro eu compro esse livro, dou pra alguém compro e dou pra alguém, mas eu notei Jéssica, que com o tempo as pessoas não conversavam comigo sobre o livro, elas não se emocionavam com o livro como eu e demorou um pouco eu a perceber porque eu sou gordo e eles não então assim, não vai atacar eles não é uma coisa do preconceito tem muita gente branca que quer meter o bedelho no preconceito que quer falar do preconceito e tal e o branco, eu falei nunca se compara, você não tem como saber a dor de nascer negro nesse país e a mesma coisa do livro, eu tentei dei pra muita gente, li esse livro pras pessoas e no final eu fiquei com a minha tese comigo, eu fiquei com essa reflexão comigo é um livro muito legal, eu queria saber o que você acha desse livro, se você indica e a gente começar a falar desse assunto que é um assunto tão triste pra se falar, mas tão real que é essa indústria de destruir os corpos tá, vamos falar sobre isso pra mim é um assunto muito muito caro, um assunto que que eu tenho falado muito sobre ele que eu falo muito sobre isso e que é muito importante cada vez que eu falo sobre isso eu percebo a urgência de falar ainda mais eu amo esse livro da Roxane Gay eu conheço esse livro por acaso navegando, eu vi uma reportagem sobre ele comprei ele assim que ele foi lançado no Brasil e tem uma resenha no Margens que a gente falou aqui do Margens então tem uma resenha, depois eu deixo o link ali no comentário e é um livro que eu amei assim, por mais contraditório que ele seja porque eu acho que ele é um livro muito forte é um livro muito pesado é um livro muito duro e eu acho que as pessoas não gostam de falar sobre ele eu vou arriscar aqui um palpite que é porque assim as pessoas que são gordas elas gostam porque elas entendem e é meio que uma tradução de uma dor de uma opressão que se sente e que não se é falada porque não é criminalizada então raramente se fala sobre isso é sempre em tom de piada em tom de gozação enfim, é sempre tentando aliviar uma dor que é latente nas pessoas que são gordas e as pessoas magras que lêem o livro que encontram o livro elas não gostam de falar sobre porque elas veem o próprio preconceito delas traduzido ali e reconhecer o próprio preconceito reconhecer que você tem um privilégio que se oprime o outro é um mecanismo extremamente complexo se fosse fácil a gente não era o país mais racista que existe no mundo mesmo tendo a maioria da população preta mas é muito difícil você reconhecer o próprio privilégio e fazer um esforço para abrir mão dele para abraçar as outras pessoas que são diferentes de você então eu penso que incomoda as pessoas muito nesse sentido mas por outro lado eu acho que é isso eu acho que é muito importante a gente falar sobre o tema falar sobre o assunto porque chama atenção para isso e é uma pauta que ela é extremamente delicada mas extremamente urgente porque o que acontece a gente vive uma coisa que é uma patologização dos corpos gordos então tipo a partir do momento que o corpo gordo é ido como doente tendo ele um problema de saúde ou não fica muito difícil você competir com outra narrativa então por mais que você fale você tem que se amar ah mas você não pode ligar para o que os outros falam ah mas você tem que desencanar só que assim o fato de você ser desencanado você ter a sua própria marca de roupa com roupas do tamanho que te vestem ter autoestima mesmo sendo um cara periférico e tudo mais isso não faz com que a catraca seja maior com que o cinto de segurança do carro, do ônibus do avião caiba em você isso não faz com que a cadeira do bar te aguente com que os espaços isso me deixa doente assim os espaços nos hospitais públicos ou particulares não são adequados para corpos que se fogem do padrão então mesmo que você queira buscar um tratamento de saúde chega lá a balança não te aguenta a marca não te aguenta muitas pessoas são encaminhadas a hospitais veterinários para fazerem exames e isso é muito grave porque a gente está falando de uma desumanização e esse discurso de desumanização é um discurso que era validado até pouco tempo atrás num discurso eugenista que desumanizava corpos pretos e com essa justificativa escravizava essas pessoas matava exterminava então assim guardado essas proporções não estou comparando com a mecanismo da escravidão mas é o mesmo mecanismo de opressão você desumaniza a pessoa e não tem nada mais violento do que você pegar um ser humano e não tratar ele como ser humano mas como um objeto como uma coisa como um animal né sim você falou tudo eu contei uma história pessoal no meu canal há algum tempo sobre isso que eu fui fazer um exame de eu sempre esqueço o nome que eu apaguei da minha mente mesmo aquele que você entra naquela máquina redonda e você fica lá dentro enquanto fica girando umas coisas em volta de você sabe eu sei é tipo tomografia não é tomografia é ai eu esqueci o nome é o nome dele que eu apaguei da minha mente quem lembrar põe o nome aí nos comentários e aí era um exame simples Jéssica um exame simples na verdade é um exame de cabeça que eu estava sentindo muita dor de cabeça não era tão simples mas eu ia ficar 20 minutos ali meia hora dentro da máquina e eu não consegui entrar dentro da máquina a máquina não me cabia e a mulher falava não põe o braço para trás eu coloquei o braço para trás e a gente ficou imobilizado aqui né cheio de cano ligando a seringa na veia e tal e ela falou põe o outro também e aí eu pus os dois braços quando a máquina entrou me apertou muito e eu falei moço eu não estou cabendo não estou cabendo e ela falou não então vai cancelar o exame vai ter que remarcar dois meses depois remarcaram numa máquina até 130 quilos e eu tenho mais eu tenho 138 quilos e aí fui nessa máquina que também não me cabia muito mas eu tinha que fazer dessa vez porque o convênio não ia remarcar mais e a maior máquina que tem é essa aí é o que me falaram depois eu descobri que tem máquina que você nem entra dentro se você tem dinheiro a máquina passa em volta de você é uma maravilha né e aí eu entrei eu fiquei uma hora nesse lugar uma hora dentro dessa máquina apertado porque os meus ombros não cabiam direito e tal e quando eu saí de lá eu estava totalmente em choque eu estava chorando eu estava suado o soro estourou na minha veia então tanta força que eu fiz né e aí nunca mais eu consegui entrar em lugares fechados eu comecei a ter pânico de lugares fechados eu desci uma escada eu passava mal eu subia no elevador eu passava mal e aí eu tive que fazer um tratamento depois disso né então é justamente o que você falou aí a gente é tratado é barbarizado e é comum porque ninguém falou ó desculpa eu te apertei na máquina ó a máquina não cabia a você não todo momento eu era o errado né eu era a pessoa que era gordo então eu sou gordo então eu tenho que pagar parece que eu tenho que pagar por ser gordo sabe constantemente outra questão também é o treinamento por exemplo eu faço academia né mas aí eu vou no médico o médico fala assim ó você tem que treinar você tem que fazer eu falei mas eu faço você tem que fazer pilates eu faço mas você tem que nadar eu nado eu falo mas eu duvido se você não tem infecção se você não tem isso e aquilo aí eu faço os exames e eu não tenho nada entendeu aí eu levo lá ó aqui doutor falei que eu não tenho nada ah não mas no fígado deve ter alguma coisa esteotose eu vou estudar o fígado assim eles não aceitam inclusive médico gordo também né eles não aceitam que a gente tá lá pra poder procurar uma saúde pra procurar e a gente é saudável também mesmo sendo gordo mesmo sendo inflamado sabe isso é muito louco né mano quem tá aí do outro lado eu acho que se compadece disso quem passa isso com a mãe ou com o pai também né sem dúvida eu sinto muito que tenha acontecido isso com você nesse exame é ressonância magnética sim ressonância eu lembrei o nome eu sinto muito porque é muito é isso é muito violento e é muito desumano né eu tava vendo uma notícia eu até compartilhei algum tempo no Instagram que uma moça ela não pode ser atendida com covid no hospital de campanha porque as macas aguentam só até 90 quilos agora eu te falo 80% da população brasileira pesa 90 quilos eu preciso também ser gorda pra pesar 90 quilos né as pessoas que malham enfim que tem massa o brasileiro normalmente o brasileiro que não tá abaixo da linha da pobreza morrendo de fome ele pesa 90 quilos porque né é um padrão de corpo é um estereótipo que a gente tem e o que é muito violento porque querem que você se esprema pra caber né nesses lugares nesses espaços e tudo mais tem uma amiga minha ela falou uma frase uma vez que nunca mais saiu da minha cabeça é de uma palestrante gringa que eu não lembro nunca lembro o nome da palestrante mas ela fala que um corpo gordo que não se desculpa ele enlouquece as pessoas e isso nunca mais saiu da minha cabeça porque é isso né se você for uma pessoa goida que tá de dieta que tá tentando emagrecer que tá ali no hospital chorando que tá tentando caber desesperadamente você é aceita mas se você for uma pessoa que combate esse sistema igual você falou você malha você nada você faz pilates faz um monte de coisas e é uma pessoa goida porém é uma pessoa goida saudável isso não serve se você for essa pessoa saudável por exemplo no teu caso no meu caso que a gente tem autoestima que a gente fala com as pessoas que a gente tem canal enfim que se comunica né que escreve que não tem medo de contar dentro da ferida no seu caso que você tem uma grife que você lançou moda que você tipo deu orgulho pras pessoas que moram na periferia não só de São Paulo mas enfim do Brasil inteiro todo mundo que veste um daçu tem orgulho de ser um daçu e tudo mais e aí isso tudo enlouquece as pessoas porque vai muito contra o padrão e esse lance da punição isso me pega muito porque é como se só quem fosse magro merecesse ser feliz e a pessoa ela se esforça pra ser magra né então ela caminha ela deixa de comer ela não toma cerveja durante a semana ela não come pizza ela faz um esforço assim hercúleo pra poder caber na sociedade que diz que ela tem que ser magra se você é uma pessoa gorda você se diverte você toma cerveja você come pizza ou ainda que você não faça nada disso mas você desfruta da mesma coisa que ela então sei lá no final do ano você vai pra praia no fim de semana você vai pro campo você curte a sua vida isso enlouquece essa pessoa e aí ela tem que te constranger aí ela tem que incentivar a sociedade pra que seja cruel com esses corpos que estão fora do padrão porque senão como é que ela vai justificar o merecimento dela pela felicidade se você estiver tão fora da norma e for feliz também né então é muito louco não é isso mesmo tem uma autora eu vou lembrar o nome dela ela escreveu um livro precisamos falar sobre o Kevin e depois ela escreveu um livro sobre o irmão acho que é grande irmão uma coisa assim eu vou pesquisar o nome dessa autora ou quem tiver aí pesquisando pesquisa aí por favor e ela lançou esse livro eu comprei esse livro em promoção também paguei 10 reais esse livro conta a história do irmão dela que engordou muito e ela não encontrava o irmão dela há muitos anos mas ela foi encontrar com ele no aeroporto sabe e aí nesse dia que ela foi encontrar ela não reconheceu ele estava em cadeira de roda né de tão gordo que ele estava assim ele estava na cadeira de roda ele tinha problema de mobilidade e tal mas esse livro Jéssica é um aprendizado de vida é um livro assim que eu recomendo quem quer ler sobre esse tema leia esse livro pra ver assim o tanto que pode ser feito de amor por uma pessoa obesa e o tanto que pode ser feito de ódio tem um momento desse livro específico né eu vou lembrar daqui a pouco o nome do livro aqui é tem um momento desse livro específico onde ele está comendo ali no restaurante que ele é convidado por ela pra poder comer ali ele toca jazz então ele vai tocar e depois ele vai comer e ele come somente coloca um prato pra poder comer um pouco de comida e tal e aí as pessoas passam e falam nossa de novo de novo e aí ele começa a contar que em todo lugar é assim que ele não pegou muita comida que ele não está comendo de novo mas ele é sempre o visível sabe e aí eu falei caramba velho isso acontece comigo em todo lugar todo amigo toda casa de amigo que eu estou eu vou pegar a pizza caramba maneira aí eu falei você comeu quatro pedaços eu vou pegar um mas é o gordo que já é visto dessa forma né é o jeito que a gente é colocado e não se escapa disso ao mesmo tempo toda casa que a gente vai alguém faz comida pra gente entendeu ó eu comprei um presente pro seu irmão mas pra você eu fiz uma rabada ah não mano sério mesmo ó eu comprei um presente pra sua irmã é um brinco de ouro mas pra você que é meu sobrinho eu fiz um rocambole aí você fala eu não acredito né então a sociedade também é muito louca nisso aí né sim porque é contraditório nesse sentido porque ao mesmo tempo que ela almeja a tua magreza né ela quer que você se encaixe se você deixar de ser uma pessoa gorda ela não tem mais aquele ponto fora da curva pra ela se espelhar então você ao mesmo tempo que ela tem medo de se tornar uma pessoa como você você é um parâmetro ele é quase como um espelho ao contrário né então ela olha pra você e fala nossa eu não posso ser gorda como Ferreza mas eu tenho que manter ele gordo se ele for magro o que que vai me impedir de ser uma pessoa gorda e é um rolê tipo psicológico muito grande eu vi aqui o nome do livro chama Grande Irmão mesmo e o nome dele eu acho que lê Lionel Shriver é Lionel Shriver é isso mesmo Lionel Shriver meu eu vou ler eu não conhecia esse mas valeu esse livro ele tem desculpa de cortar esse livro tem um plot twist assim que eles falam que é uma coisa que vira mas é impressionante assim é um livro que eu terminei o livro chorando no meio eu tava chorando no final eu tava chorando o livro é muito bonito de ser lido assim mostra a urgência da gente poder lutar nessa questão né inclusive Rafa falando desse assunto eu queria recomendar pra vocês o Instagram da Jéssica Jéssica Balbino e aí tem um tracinho né no final né é isso tem um underline no final Jéssica Balbino e aí o meu tem um underline no final Jéssica Balbino underline ó entrem nesse Instagram sigam esse Instagram porque essa semana eu fui eu fiquei emocionado por esse Instagram Jéssica Balbino Jéssica Balbino e aí Tchau